Música Gabi, você preparou algumas flores de cores bem distintas, né? Branco, vários tons de rosa, tem até laranja. Tem uma flor aqui que eu achei super diferente, que você estava me explicando, ela parece uma cera. Ela é gengibre, é flor de gengibre. É flor de gengibre, do gengibre mesmo? E ela nasce maior, deixa eu pegar uma maior pra vocês verem. Ai, que linda, não? Então, eu gosto sempre de pontuar pelo menos uma flor mais específica no arranjo pra dar o destaque. São as primárias que a gente fala, são as pontuais. Sobre as cores, eu, hoje o dia da mulher, estou fazendo um arranjo de... Seria pra um centro de mesa, ele vai ser mais baixo, estruturado. As pessoas conseguem conversar. Ele tem uma estrutura boa, porque ele abre bastante, então ele vai ficar bem forrado de flores. E são as flores que também acompanham a tendência de cores. O vermelho e o pink sempre fica bom. O amarelo já dá atrás da cor. E aqui eu estou percebendo, você corta sempre na diagonal aqui. Corto na diagonal pra não entupir a haste dela. Ah, pra não entupir. E tira sempre essas... Eu tiro as que estão um pouco mais magoadas. Algumas eu deixo porque são as flores mais de jardim também, que tem essa aparência mais rústica também. Mais natural, né? Mais natural, eu acho que também é isso, sabe? Ai, que linda. Uhum. E vou colocando as flores. Até aparecendo o arranjo. E é uma coisa simples, né? Olha, você pega qualquer vidro, pode ser até um vidro como esse aqui, que é um vidro de culinária, desses potes, né? São super bons. E vai montando a altura do arranjo, máximo que a gente sempre deixa, uma vez e meia a altura do vaso que você está usando. Sei. Então, proporção. Às vezes quando as pessoas veem os arranjos muito altos, tem uma proporção de altura do vaso e o que quer que pode chegar. Para não ultrapassar. E aqui, você deixa assim, você deixa o fundo mais com folhagem e vai trazendo um pouco mais baixo à frente. Vou trazendo um pouco mais baixo à frente, por ser um arranjo mais de... mais... para centro de mesa. Porque senão ele vai ficar muito alto. Uhum. Então vamos colocando mais eucalipto para dar na textura. Essa flor de cenoura aqui. Por que ela chama flor de cenoura? Sente o aroma dela. Ela tem um pouco o cheiro de horta mesmo. Hum, tem mesmo. Mas não tem nada a ver com a cenoura não, né? É similar, viu? É bem similar. E essa mistura aqui é bacana, né? Essa mistura aqui é uma flor, mas ela, pela cor verde, também serve um pouco como folhagem e cria textura. É, ela cria textura aqui, né? Você vai por mais que o meio. Você vai ver que ela vai sugerir. Aham. Hum. A gente vai ter mais. Isso que você falou, né? Uma parte, mas um pouco do tamanho do vaso. Isso. E sempre se afastar do arranjo, dar uma olhada, girar, porque ele também vai ser visto de todos os lados. E vamos colocar o seu lírio. Até ir preenchendo. Até ir preenchendo. Olha, eu achei que você não fosse usar todas as flores. Eu achei que eram muitas flores para o tamanho do vaso. Ele dá um arranjo enorme. Olha, mas se eu quiser, você vai ver. Olha quanto cabe. Vai preenchendo, virar um pouco. Se quiser, se colocar até um pouco mais de folhagem, não é? Vamos colocar mais rosa. E assim, tá super mesclado de flores. Olha que lindo. Tem umas cinco espécies. Olha, cinco tipos de flores. Quer dizer, dá para misturar bastante. Olha que lindo, né? Um arranjo desse duraria em torno de quantos dias? Uma semana? Uma semana. Cinco dias. Conforme a troca, a higienização. Então, a troca seria o quê? Trocar a água a cada dois dias. A cada dois dias, um dia. E a higienização? O que que dá fora? Ah, limpar o vaso. Eu sempre falo para cortarem a haste. Mas, Silvia, pelo menos a troca... Ai, que lindo, olha. Então, o arranjo vai se estruturando mais. Não, e a flor, os arranjos florais dão uma vida para casa, dão uma alegria. Dão. Faz com que a sala tenha sinônimo de que está sendo usada. E a mudança constante para a flor natural é muito importante. Não é o caso, quando você coloca um arranjo artificial, você fica anos com aquela mesma flor, mesma característica, mesmo sentimento. Eu acho que é isso que a gente nunca está igual. Então, vamos mudar toda semana. Ah, que lindo. Então, e agora eu gostaria que você nos mostrasse as possibilidades também de arranjos para presente. Porque, olha, esse aqui que ela já montou, que coisa mais linda. Olha, não são muitas flores e um arranjo super simples é um buquê que você pode levar quando você vai fazer uma visita para o lugar. Olha que coisa mais linda. Vai almoçar na casa de alguém. É, lindo. E ficam diferentes daqueles arranjos, cheios de folhagem, cheios... Cada um fica um diferente do outro. Então, são quatro flores, quatro e cinco. Esse daqui, olha, tem algumas que eu deixo escondidas. Tem duas, duas, como que é o nome dele? Duas géberas. Géberas, três rosas e dois antúrios. E a flor de cenoura. E a flor de cenoura. Olha que lindo. Qualquer laço que você tenha, olha, muito bonito. E fazendo esse papel... O papel de seda. Seda. Em bicos, né? Muito lindo. Ele já finaliza bem a... Que também complementa o arranjo. Acho que toda a embalagem faz parte de todo o processo de criação. Desde a concepção da fita escolhida. Gabi, e como que é feita essa dobra aqui, pra gente poder ter esse efeito de arranjo? Você tem como mostrar? Claro. Deixa eu mostrar pra você. Vou colocar aqui. O arranjo, do jeito que foi feito. É feito do papel dobrado? É uma folha de papel de seda normal. Ela tá dobrada. Uhum. Eu posiciono o arranjo, depois dele feito, aqui em cima e... São duas folhas? São duas folhas. Como se tivesse ilhando um neném. Ah, entendi. Então são duas aqui. Pode até ser feito assim, de uma maneira até mais... Você pode desencroturar, né? Você pode desencroturar, desestruturada. Coloca e faz isso só. Nossa, muito fácil. E daí amarra, vê qual... Que bom. Dá pra amarrar com barbante, com fita de seda, com pedaço de couro. Até com barbante de palha. Com barbante de palha, com pedaço de tecido. Daí tem que ir criando e vendo o acabamento. Que bom. E fique comigo que daqui a pouco a gente volta. Eu vou mostrar agora um pouco mais da parte de decoração. Que ela tem coisas lindas pra arranjos, temáticos. Como agora, daqui a pouco a gente vai ter Páscoa. Ela já tem os coelhinhos aí preparados. Então são várias ideias. Fique comigo que daqui a pouco eu volto. E aí A CIDADE NO BRASIL